Tá com medo? Não, tá de foda! Aproveitar aqui o momento que tem menos pessoas na ponte Tamo aqui, dá medo, viu? Muita gente, muito cheio Agora aqui na rua, self na ponte Respondi com a pergunta, se você cair, você morre Caralho, é muito alto A ponte ali, já ia até ali e não dá nada Ui, tem essa doguinha Gente, dificuldade pra gravar aqui, hein? Uma dificuldade Ui Em medo de derrubar o celular Vamos lá, passando, passando A gente, estamos explorando aqui Tá carregando o meu celular, então eu não consigo usar direito A gente tá perto de umas casinhas aqui, ó Pro pessoal rico que tem barco Tamo fazendo um trail aqui Mas são 34km, a gente só vai andar um pouquinho Depois vamos fazer outra coisa Mas, nossa, uma gracinha Comemos uma pizza agora Caringando a gente Não deu a coca que era pra dar Ainda bregou Chateado Uma gracinha Vamos nos aventurar, gente E olha que tá sendo a aventura, viu? E a Ravena vai conseguir uma suspension bridge hoje De grato Ao que tudo indica sim, né? Vamos ver Se vai rolar O ar fica encanando ali E você fica mesmo A jovem Tá com cheirinho de maconha aqui, não? Não, isso é cheiro de mato mesmo Sei não, se cheira maconha, vamos ver Maconha também não aparece no mato, né? Tá pronto Vai aqui Vai aqui Eu acho que você não vai encontrar uma floresta perdida de maconha Ainda não, né? Mas os canadenses vão dar um jeito Aqui é a ponte Dá um medozinho agora, hein? Pacada de reino Não é cachoeira, é waterfall É Ai meu Deus Ai meu Deus Por que eu vou segurando sua mochila? Tentando gravar aqui Cadê Ravena? Na câmera Aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Tá balançando Tá Ai meu Deus O vídeo vai ser isso Vai ser ai meu Deus Vai existir? Não Ai meu Deus Se cair, a gente morre? Acho que morre, hein? É bonito É bonito É muito estranho Dá medo Dá medo Tá aqui O momento que tem menos pessoas Na ponte Tamo aqui Dá medo, viu? Muita gente Muito cheio Tá com medo? Não, tá de força Respondi a sua pergunta Se você cair, você morre Caralho, é muito alto Aba, não Ui, tem até doguinha Gente, dificuldade pra gravar aqui, hein? Uma dificuldade Meio de derrubar o celular Vamos lá Passando, passando Ai meu Deus Desligou Acho que acabou a bateria Do gimbal Morreu Mas também eu tô usando a moto Tamo sem carregar Esse é o lugar pra você ser bonito É o lugar que todo mundo é bonito Sim Gente, acabou a bateria do gimbal Quando eu tava tentando filmar na ponte Vocês viram o desastre que foi, né? Porque eu tava mais filmando meu nariz E meu queixo Do que eu mesma Mas Deu pra gravar alguma coisa Que tem muita escadinha Mas a gente vai dar uma voltinha aqui É o nosso último passeio do dia Aqui em North Vancouver E a gente só vai jantar E voltar pra casa Acabamos decidindo de última hora Vim aqui Não lembro nem se eu falei Onde que a gente tá É Lynn Canyon Park Em North Vancouver A pessoa tá desvalorizando O morto, entendeu? Eu tenho média altura Ai meu Deus Como que tá a trilha de última hora, Ravenna? Eu tô adorando Não senti muito ânimo Tiro foto numa ponte Eu tô a própria Dora Aventureira Com essa camisilinha Com essa bolsa Fala manhã Dora Você vida O que você tá achando? Arvore legal Gosto de árvores Natureza É uma natureza bem gostosa, né? A gente tá andando sem máscara Gosto de árvore Gosto de árvore Ué, mãe É verdade Eu gosto de árvore Eu acho que eu senti um duplo sentido Não Não Você não? Não Graças a Deus Gente, fizemos uma loucura aqui De descer Perto das pedras Do rio aqui Eu tô no cantinho Porque eu tô com medo Tem uma doida aqui pulando No tronco Pra tirar foto Eu não vou descer Onde o Jânio tá descendo Mas eu vou gravar pra vocês Eu tô com medo Jânio O Jânio vai se aventurar O Jânio, você vai? Uhum Ai gente, já reguei Não vou descer essas pedras de novo Eu tenho um pouco de meio de altura Já desci a outra Que eu me joguei em cima do Jânio Pra conseguir descer Então esse eu não vou descer não Mas é muito bonito Água límpida Muito lindo Verdinha Maravilhosa mesmo Mas eu não vou me aventurar aqui Descer não Olha que linda, gente Água maravilhosa Que não dá nem pra ver direito aqui, né Mas água maravilhosa Verdinha Eu não tô descendo em todos os lugares Que eu dou um pouquinho de medo Mas o Jânio tá indo E tá gravando um pouquinho também Mas é muito lindo mesmo Lins Canyon Park Vale a pena vir Aqui em Norte Vancouver Gente, viemos jantar Num restaurante coreano Finalmente Nossa, faz tanto tempo Tô morrendo de saudade E tô mostrando aqui pra vocês Ó Primeira vez da Ravenna Comendo comida coreana Espero que ela goste Porque na comida chinesa Da última vez Não deu muito certo Então vamos ver agora Amém Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto